Olá, boa tarde. Quarta-feira, 13 de setembro, e o NPSUL está chegando para atualizar as informações mais importantes do dia. Mais famílias precisaram deixar suas casas em Cachoeira do Sul por conta da chuva. Defesa Civil atendeu o chamado na localidade do Piquiri hoje de manhã. O nível do rio Jacuí se manteve, mas arroios transbordaram e interditaram estradas do interior. Aulas foram suspensas nas escolas municipais. A Lena Caetano vai trazer essas informações ao vivo pra gente. O governo federal vai conceder R$ 1 bilhão em empréstimos para ajudar a recuperar a economia do Rio Grande do Sul. Além disso, mais de 354 mil trabalhadores com carteira assinada vão poder acessar os recursos depositados nas contas do FGTS. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala da importância de pessoas com diferentes perfis nas organizações. A diversidade nas organizações impacta diretamente nos negócios. Isso porque ter um time de colaboradores plural e diverso em um ambiente participativo e inclusivo sempre será um diferencial competitivo. A Apple finalmente cedeu. A gigante marca californiana incluiu a entrada universal conhecida como USB tipo C em sua nova linha de iPhones, apresentada ontem. Na entrevista do dia, nós vamos saber por que alguns azeites de oliva custam tão caro. E qual a diferença da acidez desse produto pro nosso organismo. Mas será que só o azeite caro é que é azeite bom? É indicado que se envase os azeites em embalagens escuras, garrafas escuras. Porque isso também favorece e auxilia na conservação do azeite em casa. Participe com a gente. Nós estamos à espera da tua mensagem no nosso WhatsApp. O número é o 519-9769-7129. Esse que está aparecendo aí na telinha. Você também pode interagir por meio das nossas lives, facebook.com.br TV Cachoeira e youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul, desse 13 de setembro, está no ar. E aqui em Cachoeira do Sul ainda chove. Chove muito. Mas a Defesa Civil e a Prefeitura seguem no atendimento e assistência às famílias que têm casas atingidas pela cheia do rio Jacuí. Pela última medição, hoje pela manhã, o nível se mantinha em 23 metros e 50 centímetros. 5 metros e meio acima da régua, considerada normal de 18 metros. A Lena Caetano participa com a gente para trazer mais informações e também para atualizar algumas situações. Lena, primeiramente, boa tarde. Como é que se explica que a chuva continua, mas o volume do rio Jacuí aparentemente não subiu? Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. Pois é, Daniel. Muita gente se pergunta como pode estar acontecendo isso, até porque a chuva continua, caiu muita água aqui em Cachoeira do Sul e na região nas últimas horas. Como é que o rio se mantém no mesmo nível? O pessoal da Defesa Civil explica o seguinte, que Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul, Ponte do Fandango, não tem represamento d'água. Então, toda água que cai, imediatamente ela se espalha, se esparrama, então o nível do rio com isso não sofre alteração a princípio. As alterações do rio mais significativas podem ocorrer a partir da abertura de barragens na parte alta do rio lá na cabeceira, onde então essas águas poderão sim provocar mais alagamentos e aí aumentar em muito mais o nível do rio. E a gente torce para que isso não aconteça, mas a gente sabe ao mesmo tempo que isso é praticamente inevitável, então existe essa preocupação. Daniel, eu estou neste momento aqui no bairro Santo Antônio, aqui ao lado da igreja, da paróquia Santo Antônio, junto à estrutura cedida ao município para que fossem abrigadas as famílias que estão fora de casa, que foram removidas pela Defesa Civil e pelo município. Os números mudam a todo momento, pode-se dizer assim, porque a Defesa Civil está na ativa, o município está na ativa na assistência a essas famílias, mas as últimas informações dão conta de que nós temos um total de 49 famílias atingidas aqui em Cachoeira do Sul, 138 pessoas, 94 adultos, 44 crianças e 164 animais. Destacando que todas as famílias estão tendo atendimento e assistência por parte do município. Agora pela manhã, a gente esteve lá no bairro Cristo Rei, que é a região mais crítica aqui de Cachoeira do Sul, digamos assim, com relação a famílias desabrigadas, enfim, e de lá são essas famílias que estão aqui neste abrigo organizado pelo município. Lá, a gente chama as imagens aí, para se vocês estão vendo, as águas estão avançando sim, as casas estão tomadas pelas águas, mas essas famílias foram removidas, aquelas que quiseram sair. Eu conversei com o Vanderlei, um dos moradores que está por lá ainda, mas ele disse que não vai sair, e assim como outras pessoas com quem a gente conversou também, que estão bem tranquilas, aguardando uma eventual suba do rio, para que então tomem providências e possam sair de lá, se necessário for. Mas o Vanderlei tem uma situação específica com relação à construção da moradia dele, por isso ele está por lá. Vamos ouvi-lo. Está tranquilo, está tranquilo, estava parado, parou ontem, até agora de manhã, e aí agora de manhã começou a encher de novo, bastante. Preocupado ou não? Não, não, estou acostumado, né, 18 anos morando no Rio. É? É, não é a primeira e nem vai ser a última. A tua casa é tipo palafita, né, tem dois andares? É, dois andares. Eu tenho um chalé no pátio, ali, dois andares, que pegou um enchente em 2015, né, pegou 30 centímetros na parte de cima, que foi aquela enchente grande que derrubou a ponte do Costanino. E aí agora eu construí uma outra de material, um metro acima desse nível que deu de 2015, né, então dificilmente vai pegar no segundo andar, né. Então, hoje pela manhã a Defesa Civil foi acionada, porque em função das intensas chuvas das últimas horas, lá na Vila Piquiri a situação se agravou. A gente vê imagens aí do pessoal da Defesa Civil ajudando as famílias, são nove famílias a princípio que foram removidas pela Defesa Civil, são os números iniciais, até porque esse atendimento ainda está em andamento, digamos assim, essa assistência ainda está em andamento, e dessas famílias removidas, existe a possibilidade de esse número aumentar. Essas famílias foram removidas para o pavilhão comunitário lá da Vila Piquiri, estão e vão receber assistência do município também, e a gente menciona que lá no Piquiri a situação é bastante atípica, porque a Vila Piquiri, o pessoal sempre menciona que é como se localizada em uma bacia, numa parte baixa, onde a água vem e acumula, existem muitas valetas lá na localidade, onde com a chuva não está dando conta, tem também o Arroio Piquiri, que seguramente já transbordou, então a situação por lá tende a se agravar, infelizmente, nas próximas horas, situação de alerta para a Defesa Civil e para o município na assistência a essas famílias, Daniel. Pois é, porque a gente fala bastante, né Helena, quando a gente fala de alagamento aqui em Cachoeira do Sul, sobre Cristo Rei, sobre os ribeirinhos do Rio Jacuí, mas o Piquiri também aí já numa situação de alerta, vamos dizer assim. Qual que é a estrutura de atendimento e como que se estende essa estrutura aí também para a região do Piquiri? Daniel, eu comecei essa intervenção aqui da parte externa, do local de atendimento às famílias. Eu vou adentrar aqui ao acesso, à recepção. O secretário Luiz Fernando Godói está conosco, ele que participa junto com a Defesa Civil, ele que é o secretário municipal de Inclusão Social e que cuida dessa parte também, dá assistência às famílias, né secretário? Boa tarde, eu gostaria inicialmente de saber como é que está a situação por aqui no abrigo, como é que as famílias estão se vendo nesses momentos iniciais longe de casa. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos aqui, né Helena, o mutirão é muito grande, a secretaria está bastante envolvida. A princípio, os alojamentos, a forma como as pessoas estão abrigadas aqui é a melhor maneira possível. E dentro da possibilidade, a gente está fazendo tudo aquilo que a gente pode. Agora nós estamos com um novo abrigo lá no Piquiri, só que esse sobre a responsabilidade da Defesa Civil, e estamos concentrados basicamente o pessoal aqui do município, aqui e a Defesa Civil lá fora. Bom, essa questão desse trabalho, pode-se dizer, é um trabalho conjunto, né? A Defesa Civil e a ESMIS também trabalham em conjunto na assistência a essas famílias. Tem toda essa questão também de alimento, de roupas, roupas de cama e tudo mais. Como é que está essa situação, secretário? Sim, e nós temos também as outras secretarias envolvidas, né? É um projeto, aliás, é um trabalho do governo como um todo, do prefeito José Otávio Germano. A grande dificuldade que a gente tem hoje, Helena, ainda é a questão burocrática, né? Às vezes, não é o problema do recurso, o problema é como tu fazer isso, por todos os problemas que a gente sabe que tem, do entrave, de como tu liberna. É diferente da gente pegar e ir lá no mercado comprar. Então, hoje, o nosso problema não é financeiro, o nosso problema agora é o processo burocrático que a gente está tentando, de todas as formas, viabilizar pela própria elaboração do decreto. Isso é o que vai nos ajudar, com certeza, em alguns momentos. Bom, eu destaco também que eu conversei pela manhã com o superintendente da Defesa Civil, por telefone, Edson Júnior, ele estava retornando lá do Piquiri, nessa assistência a essas famílias desabrigadas, e ele menciona, sim, que as famílias já estão em segurança, e que, na parte da tarde, agora, já está sendo providenciada, então, toda e qualquer assistência de alimento, de vestuário, de roupa, enfim, de abrigo para que essas famílias fiquem bem acomodadas, né, ainda que distantes de casa. E o alerta permanece com relação àquela região e às demais regiões de Cachoeira do Sul com relação ao aumento das águas, com relação a novos desabrigados. Secretário, por aqui, então, a situação está sob controle, está tranquilo, as famílias estão bem alojadas, dessa vez, de uma maneira diferente das outras vezes, onde era tudo de forma coletiva e de forma, digamos, improvisada. Perfeito, e nós temos que agradecer muito a paróquia aqui, né, por ter nos oferecido esse local, que tem nos ajudado bastante. Agora, nos causa uma preocupação, né, Helena, que a gente teve uma informação agora, de última hora, que parece que está descendo muita água da região de Dona Francisca, daquela região, então, certamente, nós devemos ter um aumento, né, também, de pessoas para nós abrigarmos aqui. Graças a Deus, o espaço é bastante grande e a nossa estrutura é muito boa, graças a Deus. Existe um plano B, secretário, caso aumente muito o número de desabrigados? Sim, nós estamos trabalhando também com o plano B. E, com certeza, tudo aquilo que for necessário vai ser feito até pelo espírito coletivo com que a gente está trabalhando. Por enquanto, não é necessário, mas caso necessário for, ou seja, na verdade, a comunidade será acionada para ajudar. Com certeza, e, inclusive, eu aproveito a oportunidade já para agradecer tantas e tantas colaborações que a gente já tem recebido. Mesmo sem a gente ter solicitado, muitas pessoas estão nos alcançando muitas coisas que, sem dúvida nenhuma, estão nos ajudando bastante. Secretário, obrigada pela participação mais uma vez, viu? Eu agradeço o espaço e vocês são muito importantes nesse processo. Obrigada, muito obrigada. Uma outra destaque especial nessa situação também, a gente fala de famílias, de pessoas desabrigadas e desalojadas, tem mais de 100 animais também que são dessas famílias animais que, neste momento, também estão recebendo atenção lá junto ao Parque do Sindicato Rural, mas que precisam também do auxílio, esse sim também do auxílio da comunidade em forma de ração de doações, tá? Então, o pessoal pode fazer contato com a equipe do SEMPRA. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui, especificamente, o telefone de contato para que você possa, então, colaborar e participar também dessa grande frente de ação. Daniel, antes de finalizar, duas informações importantíssimas. Escolas da rede municipal que estão sem aula em função das chuvas e em função da enchente. Emília Vieira da Cunha, na Porteira 7, 41 alunos estão sem aula, trânsito interrompido devido à cheia do São Nicolau. Francisco de Souza Machado, do Barro Vermelho, 95 alunos sem aula pela interrupção dos serviços da Bosta do São Lourenço. Escola Pio 12 de Serro dos Peixotos, também sem aula, porque o transporte não passa pela ponte da Atafona. E os dois desvios possíveis também estão interrompidos. Atenção, atenção, você que circula, que utiliza estradas do interior, estradas do interior que estão interrompidas, são as seguintes. Alto dos Cacimiros, Rio Butucaraí, estrada da Porteira 7, junto ao Arroio São Nicolau, Arroio Piquiri e Arroio Iruí, estrada do Balneário Irapuá, Rio Irapuá, São Lourenço, Rio Jacuí, estrada do CID, Rio Irapuá, estrada da Atafona, Rio Piquiri, e a estrada que liga ao Arroio Itabuão também, e também a estrada do Pertile, Rio Jacuí. Essas são as informações, Daniel. Por enquanto, a gente segue acompanhando, para atualizar nossos telespectadores sobre toda essa situação, e seguimos realmente na torcida para que essa chuva segure e pare de chover e que a gente possa finalmente, então, se restaurar e voltar à normalidade. Mas a gente sabe que tem um chão até lá, né? Com certeza. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Lena Caetano falando ao vivo com a gente. E aproveito aqui para reforçar aquele pedido do Edson das Neves Júnior de ontem, aqui no Ao Vivo, na TV Novo Tempo, que as pessoas tomem muito cuidado na hora de, por exemplo, tomar um carro e trafegar por uma rua de interior, por uma estrada de interior, onde está alagado, né? Evitar realmente essas áreas. Como a Lena falou, tem vários pontos com interdição. Se não dá para passar, não dá para passar, né? Para evitar alguma situação pior de daqui a pouco algum carro ser arrastado, levado pelas águas. É muito importante isso. Bom, e a Prefeitura de Cachoeira do Sul cancelou o evento de inauguração da nova iluminação de LED do estádio Joaquim Vidal, que ocorreria na sexta-feira. O prefeito justificou que a decisão foi tomada em solidariedade às comunidades do Vale do Taquari afetadas com enchente. A inauguração seria um evento festivo e este não seria o momento. Foi a justificativa do prefeito José Otávio Germano. Uma nova data vai ser agendada para a inauguração da iluminação do estádio Joaquim Vidal. A Câmara de Vereadores também cancelou a sessão solene em homenagem ao Dia do Gaúcho e a tradicional Honda, que realiza anualmente. A decisão do presidente do Legislativo, Magalho Verdias, é em respeito aos mortos e desabrigados pelas enchentes registradas no estado do Rio Grande do Sul. E o governo federal vai conceder um bilhão de reais em empréstimos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para ajudar a recuperar a economia do Rio Grande do Sul. O estado sofre com os efeitos devastadores de um ciclone extra-tropical. O presidente Lula anunciou nesta terça-feira que o governo federal vai conceder um bilhão de reais em empréstimos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para ajudar a recuperar a economia do Rio Grande do Sul. O estado sofre com os efeitos devastadores de um ciclone extra-tropical que atingiu diversas regiões na última semana. Além disso, Lula informou que 354 mil trabalhadores com carteira assinada poderão acessar os recursos depositados nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. No último domingo, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve pessoalmente na região quando ocupava interinamente a presidência da República em função da viagem de Lula à Índia. Na ocasião, Alckmin anunciou a disponibilização de R$ 741 milhões em ajuda ao governo gaúcho. Ao longo da programação, a gente vai trazendo aqui mais informações sobre cheias, sobre enchentes e sobre essa chuvarada que está atingindo aqui o estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente muda de assunto agora. O Colégio Sinodal Barão do Rio Branco de Cachoeira do Sul está mobilizado para a retomada da Feira do Livro. A última edição ocorreu em 2018 e o evento deste ano segue até sexta-feira com uma programação diversificada como conta o repórter Bernardo Miller. Bernardo, boa tarde. Olá, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Nós estamos aqui no Colégio Sinodal Barão do Rio Branco porque a partir de hoje, quarta-feira, inicia mais uma edição da Feira do Livro aqui da escola. A Feira do Livro que está sendo retomada. A última edição foi no ano de 2018, depois diante de toda a pandemia e agora em 2023 essa Feira do Livro voltado para as crianças e principalmente esse universo da fantasia vai ser o tema principal aqui da Feira do Livro do Colégio Barão. Ao meu lado está a organizadora Andréia Pouma que está toda vestida porque logo mais tem uma peça de abertura da Feira do Livro. Andréia, explica um pouco a expectativa desse retorno, desse importante evento dentro da escola. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É com muita alegria que nós convidamos a comunidade cachoeirense a prestigiar a nossa 36ª Feira do Livro. Essa feira que se renova agora em 2023. Nós fizemos aquela pausa de pandemias e tudo. Então, a nossa Feira do Livro do Barão foi a primeira feira da cidade. Após a feira, então no ano posterior é que o município efetua a sua primeira feira sistemática. e essa nossa feira dura de hoje, quarta-feira, até sexta-feira. E gostaríamos de convidar toda a comunidade a nos prestigiar. Nosso tema era uma vez no Barão porque o nosso colégio esse ano completou 130 anos e a biblioteca, Amália Geisel, em setembro, 50 anos. E nós temos, como vou salientar, inclusive nós temos happy hours às 6 horas nas 3 tardes. Hoje será com o Gujo Teixeira, um poeta conhecidíssimo na área nativista. Amanhã com o espetáculo Acordeon Café, que é um espetáculo que já rodou a Europa. Então, hoje nós trazemos e todas as atividades são abertas ao público cachoeirense e gratuitas. E na sexta-feira encerramos, então, o nosso evento com a banda Venenosa Li, que um dos integrantes é o nosso professor de violão, Felipe Lindemann. Tá certo, André. Então, um grande evento, digamos assim, a feira mais tradicional da cidade. Porque foi a primeira. Foi a primeira. E o homenageado, quem vai ser? A nossa homenageada é a nossa ex-colega que hoje está aposentada, Sônia Regina Quita e o Fagundes. Ela estava conosco desde as primeiras feiras de livro, uma colega de muitos anos que tão carinhosamente guardou a nossa biblioteca. Então, mais do que justa a homenagem, ela é a nossa patrona da nossa 36ª Feira do Rio. Bom, como o tema era uma vez, o tema era uma vez, tem esse mundo da fantasia, os alunos vão poder entrar nesse universo. Como é que vai funcionar? Os alunos, nesses três dias de feira, foram liberados do uniforme para virem fantasiados de personagem. Nós temos parceiros à Livraria Santos, que é nova na cidade. Então, a nossa parceira do acervo literário e a loja Chiruguique também fecharam a loja e trouxeram para o nosso evento para prestigiar a nossa feira. Ok. E tem todos os livros, claro, bem tradicional. Os livros mais lidos, livros infantis, de ponta. Então, nós trouxemos só o que há de melhor para a nossa feira do livro. Ok. Está certo. Então, Daniel, abertura hoje da feira do livro aqui do Colégio Barão. 130 anos dessa instituição tão importante aqui para a Cachoeira do Sul. E hoje é a feira do livro, começando quarta-feira, indo até a sexta-feira. Diversas atividades, a programação está recheada aqui no colégio. Tanto alunos, pais, enfim, funcionários, professores envolvidos, como a comunidade que pode vir aqui na feira do livro, aqui ao lado da escola, no salão aqui de eventos do colégio. Está certo? A gente marca a presença, TV Cachoeira mostrando, então, a feira do livro aqui do Colégio Barão. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E agora a gente fala sobre o mercado de trabalho, sobre construção de carreira, sobre o ambiente também das organizações. Pois a diversidade nas organizações impacta diretamente nos negócios. Mas você sabe qual o conceito de diversidade? Sabe como funciona na prática isso? A Grace Tomazetti está chegando para falar disso no quadro Minha Carreira de Hoje. A diversidade nas organizações impacta diretamente nos negócios. Isso porque ter um time de colaboradores plural e diverso em um ambiente participativo e inclusivo sempre será um diferencial competitivo. Além disso, empresas que se comprometem com a pauta da diversidade tanto internamente como externamente em campanhas publicitárias são consideradas também potencialmente mais produtivas e lucrativas. Um dos mais conhecidos e recentes estudos de uma consultoria americana apontou que a chance de empresas serem mais lucrativas é de 33% maior para as que têm um time diverso em termos de gênero. Nesse sentido, aqui vai uma pergunta. Você faz parte de uma empresa que tem esse movimento? Sabe o que significa o conceito de diversidade? Diversidade pode ser entendida como um conjunto de características que diferenciam as pessoas, ou seja, o que torna cada indivíduo um ser único e singular. De acordo com o dicionário, o conceito de diversidade é definido como abre aspas, um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso que tem multiplicidade. Fecha aspas. Nesse sentido, é possível definir como tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo. Sendo assim, na sociedade, a diversidade é representada por diferenças em relação à etnia, orientação sexual, cultura, gênero, crenças, entre outras. E nas empresas, quando há diversidade, é porque há uma força de trabalho multicultural. Ou seja, há a convivência desses diferentes indivíduos em um mesmo espaço. Mas promover diversidade em empresas vai além do simples fato de ter pessoas com essas características incorporando o quadro de colaboradores. Políticas favoráveis à diversidade prevêem uma quantidade de vagas destinadas a contratações de PCDs, que são pessoas com deficiência, ou para negros, por exemplo, além de processos que levem a uma contratação sem a influência da imagem, como, por exemplo, o recrutamento a cegas. E qual a importância da diversidade nas empresas? Apostar em diversidade ajuda a promover um ambiente de trabalho mais saudável. Um grupo multicultural incentiva a troca de experiência entre os diferentes perfis profissionais. Além disso, garante a motivação e o aumento da produtividade dos colaboradores. Sendo assim, esses fatores podem impactar diretamente no aumento da competitividade da empresa no mercado em que atua. por isso, uma empresa diversificada dá um novo significado à sociedade em que está inserida. Isso gera mais valor para os seus produtos e serviços. E, em relação às equipes, quando existe diversidade, há garantia de mais criatividade e poder de inovação. Isso porque diferentes visões cobrem muito mais ângulos e geram mais oportunidades. A diversidade nas empresas é construída gradativamente. assim como todo projeto e implementação dentro de um negócio, a promoção da diversidade nas empresas necessita de um bom planejamento antes de ser colocado em prática, principalmente com a internalização em sua cultura organizacional. O quadro Minha Carreira é para você, telespectador. Envie sua sugestão para a TV Cachoeira através do WhatsApp ou Facebook ou para mim no Instagram Getomasetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima. Um acidente na manhã de hoje nas proximidades do clube comercial tirou a vida do cachoeirense José Adilson Machado que conduzia uma Volkswagen Space Fox ou Space com placas de canoas. A identidade da vítima foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal. O motivo foi uma colisão com um jipe Compass que vinha no outro sentido na BR-153. A forte chuva de hoje pela manhã pode ter influenciado no acidente. Com a batida o carro conduzido por Machado foi parar na sarjeta com o lado do condutor destruído. O jipe capotou e o condutor foi conduzido para o Hospital de Caridade e Beneficência. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal atenderam esse acidente atenderam esse chamado. Bom, e agora nós vamos ver as mensagens as participações da nossa audiência. Você de casa é sempre muito bem-vindo por aqui para comentar as reportagens para também reportar aquilo que acontece onde você está. Conte para a gente o que ocorre aí na sua cidade na sua rua na sua região. Nosso WhatsApp é o 519-9769-7129 portanto a sua participação é sempre muito importante por aqui para a gente contextualizar aquilo que vai acontecendo na nossa sociedade. Dá para participar também no Facebook facebook.com.br tvcachoeira Muito obrigado a você que está escrevendo para a gente aí na live e o mesmo vale para o nosso canal do YouTube youtube.com.br tvcachoeira Novo Tempo Nós vamos para a tela vamos começar aqui com as mensagens do nosso WhatsApp Participação de Lourenço Nunes Olha só essa informação aqui BR-116 com problemas em Camacuã município que fica no sul do estado um açude localizado às margens da rodovia rompeu e olha só o vídeo que a gente já vai mostrar aqui na sequência policiais rodoviários federais estavam fazendo controle do trânsito em virtude de uma lâmina de água que havia sobre a pista no quilômetro 386 e resumindo os policiais tiveram que subir para a parte de cima do carro a gente vai exibir aqui o vídeo na sequência o vídeo é inclusive ali assustador o carro vai sendo levado e o policial vai se segurando como podia ali sobre a viatura porque rapidamente a água subiu e saiu levando esse carro assim como outros que trafegavam nesse sentido capital interior no outro sentido a pista segue liberada e é importante que a gente informe também que os policiais estão sãos e salvos foram resgatados mas há esse ponto de interdição então nesse ponto da BR-116 principal rodovia principal ligação da capital gaúcha com o sul do estado portanto na altura do município de Camacuã momento realmente é muito difícil para várias regiões do estado do Rio Grande do Sul que tem bloqueios em rodovias em virtude das chuvas e nesse caso especialmente por conta do rompimento de um açude vamos ver aqui mais participação o Matheus está perguntando aqui a ponte do Fandango vão interditar ou vão esperar cair diz aqui o Matheus Matheus muito obrigado pela participação a gente traz aqui a informação oficial DENIT mantém a ponte do Fandango aberta então o trânsito de veículos segue dentro daquela normalidade da ponte do Fandango no sistema pareciga por conta da limitação que a ponte tem por conta daquela estrutura no viaduto no acesso efetivamente a ponte mas o fluxo de veículos segue normal dentro desse contexto na ponte do Fandango aqui em Cachoeira do Sul até o momento bom daqui a pouquinho a gente traz outras participações você de casa também pode mandar a sua mensagem nosso WhatsApp é o 519-9769-7129 a seguir nós vamos saber como fica o tempo de hoje até sexta-feira em todo o Rio Grande do Sul e ainda a Apple finalmente cedeu a gigante marca californiana incluiu a entrada universal conhecida como USB tipo C em sua nova linha de iPhones apresentada ontem na entrevista do dia nós vamos saber por que alguns azeites de oliva custam tão caro e qual a diferença da acidez desse produto para o nosso organismo mas será que só azeite caro aqui é azeite bom é indicado que se envase os azeites em embalagens escuras garrafas escuras porque isso também favorece e auxilia na conservação do azeite em casa é logo depois dos comerciais nós já voltamos meio-dia meio-dia e trinta e cinco o NTSUL já está de volta ao vivo obrigado a você de casa pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo e também por estar aí enviando mensagens nas nossas redes sociais no nosso WhatsApp daqui a pouquinho nós já vamos falar do nosso YouTube youtube.com barra tv cachoeira Novo Tempo o pessoal está falando aqui bastante sobre enchente sobre as chuvas e é sobre isso na verdade que a gente fala agora vamos ver imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul nossa câmera ao vivo aqui na 7 de setembro e a gente tem chuva está chovendo forte nesse momento no centro da cidade tem ali inclusive a nossa câmera um tanto molhada e a gente vê aí nuvens carregadas aqui no centro chove portanto desde a madrugada na noite passada choveu muito aqui em Cachoeira do Sul segundo a Defesa Civil foram 50 milímetros ao longo do dia a previsão segue sendo de chuva em todo o Rio Grande do Sul a boa notícia é que a partir de amanhã essa chuva toda vai perder força quarta-feira em Cachoeira do Sul tem muita chuva desde a madrugada e a previsão segue sendo de chuva ao longo de todo o dia e já esfriou um pouco temperatura mínima 9 graus máxima 14 quinta-feira a chuva finalmente perde força e o dia deve ser intercalado com períodos de nublado e até eventuais aberturas de sol temperatura mínima 9 graus máxima 15 sexta-feira deve ter sol com poucas nuvens temperatura mínima 7 graus e máxima 20 veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul conforme a Metsul Meteorologia uma área de baixa pressão deu origem a um ciclone extra-tropical sobre o Oceano Atlântico que avança hoje do nordeste da Argentina e do Paraguai para o Rio Grande do Sul reforçando ainda mais a instabilidade no estado com chuva intensa e potencial para tempo severo localizado o Rio Grande do Sul está oficialmente em alerta vermelho o dia pode ser de transtornos em diversas cidades gaúchas em consequência da precipitação intensa e temporais localizados o risco de chuva por vezes forte a localmente torrencial é válido nesta quarta para todas as regiões gaúchas inclusive a Grande Porto Alegre vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje em Porto Alegre máxima de 17 graus na fronteira oeste em Uruguaiana 15 na região norte em Passo Fundo 20 graus em Santa Maria na região central 14 graus em Tramandaí e Torres litoral norte 19 graus e em Pelotas e Rio Grande na região sul 15 graus gente o Rio Grande do Sul está sofrendo as consequências do que está sendo considerado o maior desastre natural dos últimos 40 anos o grande volume de água que causou perdas e mortes é comparado por muitas pessoas a maior cheia já vivenciada pelos gaúchos a Grande Enchente de 1941 em maio de 2021 quando esse fato completou 80 anos o NT Sul resgatou um pouco desse período e também dos impactos causados pelas águas em Cachoeira do Sul e no Rio Grande do Sul como um todo e nós vamos agora relembrar essa história nessa casa construída no final da Rua Moron a alguns metros do Rio Jacuí funciona uma peixaria e também é a casa do Seu Hélio policial aposentado e pescador ele tem 68 anos de idade e desde os 8 mora próximo do rio e vivencia tudo o que acontece por aqui a Grande Enchente de 1941 aconteceu bem antes dele nascer mas é claro que Seu Hélio já ouviu falar sobre esse fato o que a gente vê é os comentários que a altura que foi a água que entrou lá no prédio do Irga na esquina que vai para o Náutico é o que a gente veio falar esses campos aqui viram tudo água já essas enchentes normais já viram tudo água mas imagina aquela em 1941 que foi lá em cima então essa foto datada de 1941 mostra um take da maior enchente de Cachoeira do Sul essa é a imagem de hoje no mesmo ângulo na primeira esquina acima do rio bem acima da casa do Seu Hélio fatos da época mostram a região central da capital gaúcha Porto Alegre totalmente invadida pelas águas do rio Guaíba nas ruas onde habitualmente rodavam veículos o único transporte possível eram embarcações o comércio e todos os segmentos econômicos centralizados na região foram duramente atingidos em março de 1941 o setor orizícola de Cachoeira do Sul promoveu a primeira festa do arroz um grande evento que comemorou a grande produtividade das lavouras locais e a perspectiva de uma colheita abundante a festa do arroz que aconteceu em março de 1941 foi uma celebração do sucesso da produção de arroz em Cachoeira e de todos os bons reflexos que isso trazia para a economia do município naquela época e aí no mês de abril a partir do dia 20 começou a chuva em grande quantidade e aí justamente esse setor arrozeiro foi o grande prejudicado pela grande enchente de 1941 A alegria dos arrozeiros durou até a chegada das chuvas que fizeram a caixa do rio ser pequena para comportar tanta água proveniente da chuva afluentes e de todos os mananciais de arredores o que ainda estava na lavoura pereceu e o que já havia sido colhido também foi muito volume de água em pouco espaço de tempo Então os prejuízos foram muito grandes e as pessoas nunca esqueceram dessa enchente de 1941 Naquela época grande parte da produção que já estava estocada nos armazéns que havia no porto para serem comercializados através dos barcos das embarcações que faziam a travessia do Jacui toda essa produção ficou embaixo d'água então tudo foi perdido também era uma época dos engenhos de arroz na beira do rio não só aqui no porto mas também ao longo do Jacui em Pertile Bexiga também havia engenhos de arroz que foram atingidos pelas águas da enchente Os impactos da grande enchente foram tão grandes que até mesmo uma comissão foi constituída para administrar a situação O Arquivo Histórico Municipal possui os jornais de 1941 com manchetes e narrativas sobre aquela que entrou para a história de Caxeira do Sul como a maior enchente já registrada História essa que esperemos continue apenas como registro do passado Tá aí então um pouco desse registro da enchente de 1941 que afetou fortemente o município de Caxueira do Sul mas também a capital Porto Alegre foi muito impactada outras regiões do estado e a gente traz justamente esta reportagem para efeito de comparação com esta nova cheia que estamos tendo aqui no rio Jacuí e também todos os afluentes Bom, vamos ver mensagens da nossa audiência vou trazer agora aqui recados do nosso YouTube youtube.com barra tv Caxoeira Novo Tempo muito obrigado a você que separa um tempinho para comentar para mandar o seu recadinho Claudiano Santos está com a gente Serinei também outro telespectador aqui cujo nome é Nerd Game RS muita chuva aqui no interior e enchente no Faxinal muito obrigado pela mensagem a Rosane Lima também está com a gente Kelly da Silva a Thaís Silva mandando mensagem para a gente todo ano o Rio Grande do Sul enfrenta um desafio diferente quando não é seca com prejuízos é o excesso de chuva com alagamentos e mortes orando pelos gaúchos diz aqui a Thaís obrigado Thaís pela participação realmente precisamos disso em todo acolhimento toda solidariedade é bem-vinda nesta hora daqui a pouquinho a gente fala do Facebook vamos ver mensagem também aqui do nosso WhatsApp o Antônio Barbosa está participando de Cachoeira do Sul e ele conta que no bairro Barcelos a chuva de hoje foi de 100 milímetros muita chuva né Antônio considerando que a chuva às vezes ela é um tanto desproporcional chove um pouco mais num ponto um pouco menos no outro de modo geral a informação que a gente tem desta madrugada para esta manhã é de 50 milímetros de chuva mas tem sido aí realmente uma chuva bem constante daqui a pouquinho mais participações da nossa audiência e olha nós vamos falar agora de tecnologia e sobre um assunto que também impacta a vida de todos nós os celulares os aparelhos a Apple finalmente cedeu a gigante marca californiana e incluiu a entrada universal conhecida como USB tipo C em sua nova linha de iPhones apresentada ontem um ano antes de ser obrigada a fazê-lo por uma lei europeia contra a qual lutou por muito tempo a Apple apresentou nesta terça-feira o iPhone 15 a principal novidade do modelo é a entrada universal conhecida como USB em um vídeo divulgado pela gigante de tecnologia quatro versões do smartphone foram apresentadas com telas mais brilhantes lentes mais sofisticadas e capacidades mais avançadas como faz todos os anos segundo a Apple o USB se tornou um padrão universal aceito e a escolha antecipa em um ano uma lei europeia que obrigava a adoção dessa entrada a inclusão da entrada é uma pequena revolução para o ecossistema de produtos e serviços da empresa da Califórnia que é difícil de integrar com outros sistemas devido às entradas que utilizam tecnologia exclusiva com isso o bloco busca reduzir o desperdício e economizar dinheiro dos consumidores segundo o site da Apple o modelo convencional do iPhone 15 vai ser vendido a partir de R$ 7.299 aqui no Brasil e olha daqui a pouquinho nós vamos receber aqui no estúdio o Edson das Neves Júnior que é o coordenador da defesa civil aqui de Cachoeira do Sul para falar sobre barragem do Capané já já aqui na telinha da TV Novo Tempo gente caro o preço alcançou o maior nível em agosto em partes as justificativas são restrições nas exportações por parte da Índia o preço mundial do arroz alcançou em agosto o maior nível em 15 anos com um avanço de 9,8% em um mês depois que a Índia principal produtor adotou restrições às exportações de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura a FAO apesar do aumento dos preços o Índice Geral de Alimentos da FAO caiu 2,1% em agosto consequência da queda na cotação dos óleos vegetais laticínios e grãos em parte devido a uma safra recorde no Brasil que sustenta a oferta o índice que avalia uma cesta básica de alimentos está em 24% abaixo do valor máximo registrado em março de 2022 pouco depois da invasão da Rússia ao território da Ucrânia que teve um impacto forte nos preços o arroz é a base da alimentação em muitos países a Índia responsável por 40% do fornecimento global do grão proibiu em julho as vendas do arroz branco não basmate que representa quase 25% do total das exportações para garantir os suprimentos para o mercado interno o índice que mede o preço dos cereais caiu 0,7% na comparação com julho influenciado por uma queda de 13,8% nas cotações do trigo em agosto devido a maior disponibilidade de vários dos principais exportadores os preços internacionais dos grãos secundários caíram 13,4% devido ao excedente de oferta por uma safra recorde de milho no Brasil e ao início iminente da colheita nos Estados Unidos Bom, e como nós citamos anteriormente nós estamos recebendo agora aqui no estúdio o coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul o Edson das Neves Júnior Edson, primeiramente boa tarde bem-vindo aqui ao NT Sul de última hora mas para tratar de um assunto muito importante as pessoas estão alarmadas sobre algumas temáticas relacionadas às chuvas aqui em Cachoeira bem-vindo Boa tarde muito obrigado boa tarde à comunidade de Cachoeira do Sul estamos aqui para fazer o trabalho de comunicação em Defesa Civil que vocês estão sempre colaborando uma ferramenta muito importante que nós temos e estamos aqui para prestar todas as informações possíveis para este momento Bom, o Edson primeiramente você está voltando lá do Piquiri é isso né tem um atendimento também especial para a população daquela área né Isso, nós tivemos aí pela intensidade das chuvas que caiu na região do Piquiri tivemos queda de árvore que a Polícia Rodoviária Federal acionou as nossas equipes para fazer o corte e liberação da via e tão logo estávamos já lá perto da localidade o Piquiri Posto Shell amanheceu com água já muito próximo às residências inundando o pátio então realizamos a montagem de um abrigo provisório lá nove famílias foram afetadas uma delas está no abrigo as outras oito desalojadas mas todas já atendidas Ok Bom, mas nós vamos falar aqui especialmente sobre um áudio que está circulando conforme o Edson mencionava para a gente aqui e tem muitas pessoas com receio a gente já recebeu mensagem aqui com questionamento sobre barragem do Capané que é uma barragem aqui que fica no interior de Cachoeira do Sul usada para irrigação do arroz da soja enfim e também com receio das águas de barragens do rio Jacuí então Edson contextualiza para a gente que áudio é este o que a gente pode dizer para a sociedade nesse momento sobre esses dois casos Bom, então vamos lá barragem do Capané a barragem do Capané é uma barragem que tem uma capacidade de até 13 metros de altura e ela está operando com 6, 7 metros de altura com monitoramento diário do IRGA então o IRGA mantém esse monitoramento e qualquer alteração que tiver que ela saia do nível de normalidade atenção e emergência de pronto como é previsto nos planos de contingência o pessoal do IRGA vai avisar a defesa civil e nós vamos adotar as medidas previstas no plano de segurança plano de ação emergencial de barragens então assim temos sim que estar preocupados com as barragens mas nada de pânico temos que trabalhar com muita calma muita cautela e qualquer pessoa que tenha alguma dúvida ou informação pode entrar em contato com a defesa civil mas por hora a situação da barragem do Capané é uma situação normal e os operadores estão controlando este volume de chuva que cai para que saia na vazão normal da barragem Talvez uma preocupação da comunidade é porque essa barragem ela realmente tem ali um alerta ela está operando já há algum tempo abaixo da capacidade o que talvez para esse momento já seja uma vantagem né Edson Sim esta adoção de trabalhar abaixo da capacidade ela já é uma medida de segurança então como a barragem tem algumas avaliações a ser feitas já se baixa o nível para manter a segurança da barragem então todas as ações preventivas já adotadas neste momento no que diz respeito a barragem do capané barragens grande me permita então só ainda mais um pontinho para a gente reiterar e deixar isso assim bem claro para a comunidade que está nos assistindo de todo modo apesar da barragem então estar atuando operando abaixo do seu limite aí com 6, 7 metros de volume nesse momento então também tem esse monitoramento constante esse monitoramento é isso que eu ia dizer as barragens grandes de grandes proporções eu ouvi falar muito da barragem do capané elas nos trazem uma certa tranquilidade porque elas tem monitoramento diferente de barragens ou pequenos açudes que não tem laudo de estabilidade então estas barragens e a barragem do capané é a primeira barragem de recurso hídrico no estado do Rio Grande do Sul que tem o seu plano de segurança que tem plano de ação emergencial então tem um monitoramento muito muito eficiente em cima dela então qualquer situação de pronto nós vamos fazer a remoção dessas famílias bom outra questão também que está correlacionada essa questão das chuvas do volume dos rios e o Rio Jacuí está com 23 metros e meio nesse momento é a questão das usinas das barragens que existem ao longo do curso do Rio Jacuí antes do município de Cachoeira do Sul e aí também é uma preocupação das pessoas essas barragens estão liberando mais água como que é o gerenciamento disso o que a gente pode trazer sobre as barragens bom nós circulou hoje está circulando por Cachoeira do Sul um áudio do coronel Jacob Pinton ele é um oficial da Casa Militar do Estado do Rio Grande do Sul e ele é coordenador regional controla aqui 59 municípios da nossa região onde estão inseridas as usinas da cascata do Rio Jacuí e este áudio pessoal é um áudio onde ele fala as barragens de Dona Francisca que está com a questão estrutural ok não há problemas de estrutura e informa que vai ter uma elevação do nível do rio passando pela cidade de Agudo também de Dona Francisca e passando por Cachoeira do Sul isto este áudio ele demonstra como funciona até o interessante da divulgação dele é que demonstra que sim há uma comunicação de Cachoeira do Sul Dona Francisca Agudo e isto segue junto ao Estado do Rio Grande do Sul que é muito bem executado pela Casa Militar onde nós temos as informações das barragens inclusive anualmente as barragens nos chamam para treinamento para entender como funciona então a barragem nada mais é do que um copo e a chuva uma torneira aberta a água que está caindo ela tem que ter passagem se nós não tivéssemos a barragem nós não teríamos dimensão e nem noção do que estaria por vir para Cachoeira do Sul e a barragem nos traz essa informação eles conseguem ter estudos e controle nos dizer o nível do rio vai subir o nível do rio vai baixar e no áudio o coronel fala o nível do rio vai subir vai subir bastante então retirem as famílias durante o dia evitando as remoções durante a noite então é estes áudios com base nestas informações técnicas que existem no sistema de defesa civil que nós estamos desde a semana passada retirando famílias no bairro Cristo Rei para evitar uma situação então a gente pede que a população tenha muita calma atenção dos produtores rurais que tem produtores rurais tem gado na várzea que tenha implementos que levem para uma região seca assim como fizemos um pedido a nossa população ribeirinha principalmente do bairro Cristo Rei que nós estamos lá hoje pela manhã retornamos ao meio dia vamos estar lá primeira hora da tarde para que aceitem sair das suas casas pois é Edson deixa eu já perdão pela interrupção mas para a gente destacar isso quais bairros que podem ser mais afetados aqui em Cachoeira e qual que é a expectativa de retirada você está falando aí do Cristo Rei e também tem aquela questão que você já falou ontem inclusive ao vivo com a Thelma que a população não é obrigada a sair mas é claro que havendo um risco iminente fica aqui o apelo para que todo mundo se mobilize sabendo do risco que isso eventualmente possa significar nós já tiramos então somado essas famílias do Piquiri já é mais de 50 pessoas que estão fora de suas casas todas elas com remoções preventivas então nós estamos com as equipes da prefeitura equipes do exército brasileiro todas elas prontas com caminhão e recurso humano suficiente para tirar todas as pessoas mas aquela indecisão do vou ou não vou e aí por vezes chega uma hora que a gente tem que deixar equipes descansar então quando chega 5 e meia 6 horas se não tem mais emoções as equipes são liberadas para ficar de sobreaviso então que as pessoas saiam durante o dia na dúvida arrisque pela prevenção arrisque por sair não por ficar nas suas residências porque a noite como o coronel diz no áudio tu não pode por conta de uma situação de tirar uma geladeira colocar profissionais numa situação de risco então nós vamos priorizar tirar as pessoas então para que depois não disse olha eu perdi tudo não tenha condição de diminuir as perdas de sair agora antes que a água chegue no pátio da sua casa levando tudo aquilo que tem dentro de casa seja para a casa de um familiar seja para a casa de um amigo ou para o abrigo da prefeitura municipal não é as melhores condições ninguém quer sair da sua casa mas neste momento arriscar não é uma opção não é a melhor opção então que as pessoas entendam o trabalho preventivo que vem sendo muito bem executado e que tornou Cachoeira uma referência que é isto que há cinco anos a gente faz esse trabalho preventivo que as pessoas aceitem arrisquem sair arrisquem salvar o seu patrimônio e preservar suas vidas porque corre o risco de Dona Francisca até Cachoeira nós temos o Vacacai nós temos Irapuá e esses sim rios que não tem barragem e que não tem medição e a gente não sabe o que tem de água de contribuição que podem vir desses rios a chuva continua constante a chuva continua constante então isto isto que diz no áudio é um grande serviço que a barragem de Dona Francisca e todas as barragens da Cascata do Jacuí assim como a Defesa Civil do Estado faz aos municípios ou seja mandam as orientações orientam quanto as medidas de prevenção inclusive auxiliam com o reforço de recursos temos o Corpo de Bombeiros Brigada Militar todos os órgãos de segurança Polícia Civil Polícia Rodoviária Estadual Batalhão Ambiental todos eles estão mobilizados recebendo informações Edson a gente ainda tem aqui um minuto e meio então rapidamente ainda para a gente continuar aqui esse serviço tão importante para a comunidade dá para a gente estimar que volume de água o rio Jacuí em Cachoeira do Sul vai receber claro que a água ela vai se espraiando pelas vares e tudo mais mas a gente tem como ter alguma estimativa do que significa essa subida não, essa estimativa a gente não tem como ter porque ele estabilizou ele vinha subindo 9 centímetros por hora passou para 4, 5, 1 então a gente não consegue dizer até que nível ele vai chegar mas a gente monitora a ponte do Fandango ver que nível está chegando e vai trabalhando com as residências então a gente não sabe se ele vai chegar até 24, 25 mas este alerta nos diz olha vai continuar subindo continua removendo famílias acompanhando lá em loco no campo mesmo ele está vindo está subindo 3 centímetros por hora vai subir até aqui então vamos tirar então as equipes estão lá orientando até onde essa água deve ir durante a noite para que as pessoas saiam durante o dia ok nós conversamos aqui com o Edson das Neves Júnior que é o coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul trazendo aí esclarecimentos tão importantes para a nossa comunidade nós estamos aqui encerrando o Telejornal NTSU outras informações nas nossas redes sociais facebook.com barra tv cachoeira no canal do Youtube no nosso Instagram até mesmo para esse acompanhamento constante sobre as chuvas e a entrevista que nós falamos aqui mais cedo sobre azeite de oliva a gente traz amanhã na edição do NTSU ótima tarde para você até amanhã até amanhã Legenda por Sônia Ruberti